Gostaria de saber quais são os sintomas de cachumba? Os sintomas da cachumba são sintomas iniciais de uma virose. A pessoa apresenta febre, mal-estar, dor no corpo, e aí começa a ter essa especificidade para a cachumba. A pessoa pode apresentar uma dor para mastigar, para engolir, e a principal evidência é o aumento da glândula parótida, que é essa glândula salivar, que fica localizada aqui nessa região, embaixo do ouvido. O aumento dessa glândula é bastante característico e ela pode ocorrer de um ou dos dois lados simultaneamente. A cachumba pode ser transmitida a partir de sete dias antes do início dos sintomas até nove dias após o aparecimento dos sintomas. Dessa forma, é importante que o doente permaneça em casa, seja isolado, sem contato com um grande número de pessoas, evitando aglomerações, e que realmente ele só saia para um atendimento médico. Outra coisa importante é a vacinação, para evitar o aparecimento de novos casos. A vacina é oferecida na rede pública de saúde, ela é oferecida a partir dos 12 meses de idade, uma dose, que é a tríplice viral, e depois, que protege então de sarampo, cachumba e rubéola, e depois uma segunda dose aos 15 meses, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Todas as pessoas entre 2 e 19 anos precisam ter duas doses da vacina. De 19 a 49 anos, de 20, desculpe, a 49 anos, uma dose. A vacina, se você não tem certeza, se você já tomou, se você está em dia ou com algum tipo de atraso, você pode procurar uma sala de vacinas do SUS, que a pessoa que estiver lá vai fazer uma leitura do seu cartão e vai te orientar, caso seja necessário, aplicar alguma das vacinas. Legenda Adriana Zanotto